A de anão, dedo na manha e C de cu na mão D de dancinha, E de estroto, F de fodão G de gostosa, H de humanizando, Indignorante J de bacia, L de lambe saco, N de pelança Que letra horrível! N no 10, O, o caralho, P, pelo amor, Brasil Q de cuis, plateia, R, erro sujo, S, churupã P é de tatarra, U é de uretra, D de vagina X o que que é? Xereca, Zé, Zé, Zé Vamos voar, vamos rolar, sacanagem pra valer E quem não gostou, já pode ser E na verdade, não sei se é baixinho ou ainda um pequeno feto Que veio visitar o nosso programa. Qual o seu nome? E valete E eu sou o ases, que delícia Valete de copas Valete, você tem quanto de altura? 1,42 1,42 Já foi esmagada, um elefante já pesou na sua cabeça Muito, no ônibus, em todo canto Você se atrapalha pra alguma coisa? Além de pegar uma parte de dente e fazer a sua higiene bucal? Vou escrever no quadro que eu sou professora Ah, mas aí pode dar aula apenas para os nossos anões Ou pra outras pessoas que estão aqui Como essa pequena menina que só sobrou a cabeça Eu vou sentar pra ficar da minha altura Tudo bem? Tudo ótimo Seu nome? Juliana Altura? 1,49 Arredondou pra 9, né? Segundo a pessoa é baixinha, que ela não tem nem coragem de arredondar pra 50 Ela é 49, porque já é o 45 pro 49 Não, é porque é aquela coisa, né? Eu não chego nem até um metro e meio, né? Pois é Mas você sofre muito por ser baixinha? Ah, tem os prós e contras, né? Até que, né? Tem os pais e contras? Assim, naqueles momentos do vamos lá e tal, não sei o que É gostoso ser baixinha, entendeu? Peraí, mas você fica soterrada Porque pensa, se a gente fosse transar, olha aqui, ó Eu te matava assim, ó Qual o seu nome? Stephanie Stephanie, você tem quanto de altura? 1,48 1,48 E o que você já sentiu de ruim por ter... Levanta só por causa da altura da Tatá, meu amor É porque eu tenho 52, na verdade, eu tô zoando Mas não desenvolvi esse leite materno que pode ser apresentado Você, alguma vez, já sofreu algum preconceito por ter esses seis gostosos? Não Alguma vez, por ser muito pequenininha, já não rolou alguma coisa maneira? Olha, no dia a dia que é complicado, né? Pra você puxar a cordinha do ônibus A descarga, né? Não Minha filha, o meu rio não me desce e às vezes é difícil E você? Você é baixinho, mas você tá tranquilo, qual é a sua altura? 1,55 1,55, é, não tá tranquilo, não Tá tranquilo, não 1,55, me conta uma coisa Ser homem é baixinho, é pior que ser mulher baixinha, o que você acha? Não, até que é tranquilo, pra mim sim, eu gosto de ser baixinho Por quê, hein? Ninguém no mundo gosta, mas você gosta, interessante Eu gosto Porque eu tenho umas vantagens boas Então, qual é a vantagem ruim que seria possível, meu amor? Olha só, vantagem boa, tipo o quê? Tempo pra ele pensar na vantagem Não, a única vantagem é que você, se eu pegasse ela, fica em pé você aí Aí, que é isso, saltão Tá, 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 tá com quem? Tô com ele, eu tô com ela Eu estou com ele Você tá Eu apenas estou Fábio, tá com quem? Eu tô com ela, amiga do Chaves, a Chiquinha Eu juro Juro Vem, levanta, por favor Tudo bem? Tudo bem Coisinha linda, papajinho lindo, coisa bonita Qual é o seu nome, Chiquinha? Rita Rita, alguém já te falou que você parecia Chiquinha mesmo? Não Nunca na vida ninguém falou pra você que você parecia Chiquinha Não Com quem? Fala aí, Tatá, com quem você tá? Cunhonho Eu também encontrei aqui hoje, no nosso programa Fábio Você Qual o seu estilo de mulher? Você faria um beijo aqui, em homenagem ao Chaves? Daria um beijo na nossa Chiquinha? Não Você nunca foi chamado de nhonho, tem algum apelido, alguma coisa? Sim, sim, bolinho Bolinho Bolinho? Bolinho de quê? Não, só bolinho mesmo Eu diria que é bacalhau, porque cheguei perto Tô com uma esmanfete aqui, levanta aqui, minha gente Que coisa boa te ter Ela que nasceu de uma cruza de um esmanfete com um avatar Que coisa boa Tudo bem? Tudo bem Qual é seu nome? Vilma Vilma O que que acontecia na tua vida que você falou Quer saber? Vou ficar escrota E vem cá, e quem escolhia esses nomes de vocês? Catachupa, Chotachota Como é que... Quem era... Quem escolhia os nomes que vocês usam? Então, era a Xuxa que tinha as ideias, assim Ah, por isso Então, é por isso Essas ideias malucas, fantasiosas, né? Duendes, fadas, madrinhas, Xuxa, Miúcha, Pactia, Catuchita, Chiquitita, Pituchita Catuchita, Miúcha, quem mais que tinha? E você é o quê? Me chupa Quem você é? Eu sou a cachupa Cachupa Eu... É a sugestiva, né? Eu sou a Chota A Chota E vocês... E o nome de vocês? Não, 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 era o mesmo nome Aí era o nome mesmo Ah, o nome escroto, então é teu mesmo Tá, entendi Você era o Paquito que eu era apaixonada Quando eu era... Que? Beija, 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 beija Tá parando pequenininha, não era na época? Era na época? É a Xuxa beijando o Paquito É a Xuxa beijando o Paquito Nunca vimos isso na história do mundo Já? É a Xuxa? É... É... É a Xuxa beijando o Paquito Olha, a Xuxa... A Xuxa não beijou o Paquito Mas foi mais fundo Beijou o Zafir, Juno Quer dizer, uma galera mais recorrente Então... Então rola, vai se rolar uma pita e choppa aqui Um pique-chupa ali Não, não, não Você que... O seu sonho era aí Olha só, não bota a colher aí nesse meio, não É isso aí O sonho é teu Eu não sei mesmo E o negócio é ter mulher com mulher não dá, gente Eu não quero É isso O semido, só pra te realizar esse sonho, Ju A marquinha da Xuxa, vai, a marquinha da Xuxa Só uma bitoqueta Só uma com quem não quer nada, vai Eu sou tímida Ele agradecendo que eu tá desse lado, né Vai lá, beijinho, beijinho, pao, pao, vai lá Para relembrar a nossa infância Não sei se a sua era assim A minha era bem parecida com isso A gente vai comer algodões doces Alguém, alguém gostaria Vem você Vem Vem Vem, minha querida Vem Qual o seu nome? César César César, esse é o Tiago Acho que pode rolar muita coisa legal aí César, fica à vontade Pode comer com a boca Não Ué, não queria comer algodão doce? Vai comer do palito direto Cadê o Pepeco? Tá aqui? Vamos dar uma utilidade pra ele Caralho Ela levou mesmo Ela justificou o tamanho Cadê? Quem mais? Cadê um homem? Um homem pra vir aqui Vem tu Tudo bem? Tudo Seu nome? Francisco Francisco, mudou o nome Você quer comer dele ou dela? Tanto faz Tudo bem? Então come o do dela Que tá faltando aqui um pedacinho Comeu bem do meio Caceta Vai, beleza Vai pra lá Quem mais? Mais alguém? Seu nome? Jane Jane Aqui vem conhecer o Quanto do Tarzan Minha filha Pega Não, não, não Pera aí Pega com a boca, Jane Aproveita a tua vida Pega esse aqui Não, Jane Vem aqui Pega aqui, ó Vai Pega aqui, Jane Ah, leva Cadê o homem pra vir com o meu dela aqui É que é difícil achar Vem você com o meu do dele Vem pra cá Tadinho Ele se ferrou Foi o primeiro Quer comer qual? Aqui mesmo Aqui mesmo? Atrai Vai na frente Então, vai Mas devagar Pra não estourar isso aqui Isso é tudo natural Naturalmente pago É o moço que fez tudo isso Tá pegando ali na bunda dele Boa Pode pegar Vira aqui Alguém pra pegar aqui? Corre, corre, corre Útil E acabei de achar a cereja, Fábio Ah, é gordo Vem cá Tudo bem? Tudo Qual dos dois você quer? Ela? Tá bom Vira de costas Pera aí Não, não, não Facilita pra nossa câmera Vira daqui pra cá Isso Vai Vai aqui Vai, gostosa Mordeu tua bunda? Boa, porra Isso aí E o gordo Vem valer Vai, gordo Vai É da frente Quer da frente Vai Vai Não, é facilito pra você Toma Hein? Não, leva Você quer morder daqui mesmo? Ih, caceta Ah Uma salva de paz Pra o Diego Uma salva de paz Então, todo mundo mandava no programa da Chilcha Um beijo pro meu pai, minha mãe, pra você E agora, eles também vão mandar um beijo Mas a gente tem uma opção De também beijar pessoas do nosso programa Da nossa entorragem Elas estão, as pessoas estão ali com cores estampadas Em seus, em seus flexos solares E a gente vai rodar aqui a nossa roleta Bem safada, multishow Pra achar, e você vai ter que beijar a pessoa que a gente falar, tá certo? Você quer mandar um beijo pra quem, meu amor? Pra minha família Fala, peraí, vem no microfone pertinho, vai lá Pra minha família, meus amigos e pro meu crush E falar que a noite ontem foi ótima Pode ser que são pior que a minha Mas tem que falar pra vocês também, poxa E pra vocês, especialmente pra vocês É, e pra mim? Não, pra mim Ô, senhor Ô, coisa boa Ela mandou um beijo pra ela mesma E pra mim, ué Você tinha que mandar um beijo Pra é, pra mim e pra tatá É amor próprio É amor próprio, tá certo? Tem que ter mesmo Tem que ter Mas também, vai mandar um beijo Mas vai mandar um beijo para... Vamos ver quem é cair Vamos ver quem é cair Verde 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 É um anão É um anão Vem, 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 vem Desde esses momentos... Como é que é? Pode ajoelhar Pode ajoelhar Ajoelha Você se deu uma erra, velho Peraí, calma É, até que enfim E levantou fazendo um aqui, assim, ó Vai falar Próximo, você. Qual é o seu nome? Meu nome é Natália. Quero mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra São Gonçalo. Tem São Gonçalo? Não tem, São Gonçalo. Tem ninguém de São Gonçalo. E pra São Gonçalo. Tá ótimo. E um beijo no carrasco. No carrasco? Carrasco. Peraí, carrasco é que cor? Não é cor nenhuma. Quer um... Cadê o dia que ele ficou? Ela quer beijar o carrasco? Ele não beija ninguém. Eu quero beijar o peitinho do carrasco. Beijar o quê? O peitinho do carrasco. O peitinho do carrasco. Então vem aqui desse lado. Vem aqui desse lado. Peraí, calma que tem que virar pra câmera. Peraí, calma. Vai ser de língua? De língua. De língua, Carrasco. Que isso, hein? Mas foi muito rapidinho, vai. Dá uma mordiscada, dá uma mordiscada. Vai pra lá, vai pra lá. Que isso? Nesse é o único programa que a pessoa quer se fuder. Eu quero beijar o peito do carrasco. Quem mais? Ah, olha aí. Quero mandar um... Qual é o seu nome? Alan. Oi, baixinho Alan. Quer mandar um beijo pra quem? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Mônica e pra Nova Iguaçu toda aí, ó. No caso, Nova Iguaçu veio e São Gonçalo não, né? Você... Que cor você quer assim? Especialmente, quero mandar um beijo pra Diabinha ali. Pra Diabinha. Ah, tu tá achando que você vai escolher a Diabinha e vai beijar ela. Qual é o nosso programa, meu amigo? Qual é a pepeca? Qual é a pepeca? A pepeca é amarelo, mas vamos ver. A pepeca. Vamos ver. Roda, roda! Roda! Ah, Rui! Vem com a pepeca. Vem aqui. Ele... Ele achou que ele escolher a Diabinha e ia beijar. A namorada tá ali. Sua namorada tá aí? Tá. Aonde ela tá? Ela não vai ter ciúmes, com certeza, querido. Você, a namorada dele que tá ali, ali com a mão no rosto. Você acha que... Você prefere que ele beije a Diabinha ou a Pepeca? A Pepeca! Tá na mão dela. Se ela falasse Diabinha, ela ia beijar te beijar de língua. Como é, eles escolheram a Pepeca? Vai. Vai. Vai falar, vai falar. Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel, quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pras bichas da plateia. Que são maiores que toda a navegação. Agora a gente vai rodar a roleta pra ver quem você também vai mandar um beijo. Roda aí, Tatar. Pera aí, quem que você quer que rode? Quero o... O outro não, Amarelo. Ele, no caso, se beijar um moleque, pra ele é ruim. Ah, então vamos, né? Pra ele é mais caído, né? E uma Gabriele? Gabriele? É azul. É azul. Roda, roda sério. Roda, roda, roda. Roda, 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 roda. Vai, 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 vai. Não, parou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai parar. Tata. Ah, meu Deus. Será que vai? Uau. Uau. Vem. Olha, calma. Já foi bater uma reta. Calma. Haha, olha só. Vai, beijinho Calma, bate aqui Ficou minha avó, a fotinho aqui da ela A última, a última Qual o seu nome? Carla Carla? Isso Carla, você quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai Manda pra câmera aqui, ó Pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você Ah Gabrieli, linda com essa blusa de escama de peixe Na frente da TV Queria me dar um beijinho especial Peraí, calma Calma, que isso? Peraí Fica assim, não Fica assim, não Ah, é um beijo de cinema Vou fazer a figuração Fica assim, não Fica assim, não Amém.